Banda de rock com DJ e dois malucos batendo latas, e todos escondidos atrás de máscaras bizarras. Foi essa descrição que recebi quando comecei a escutar o Slipknot. Bom, errado não está, mas imagina a curiosidade de um adolescente descobrindo o universo do rock, recebendo essa indicação. Claro que a sua curiosidade seria imediatamente despertada. Talvez foi essa a fórmula do sucesso do Slipknot, que era despertar a curiosidade pelo bizarro, pelo novo, pelo experimental. Mas, conforme já falei no vídeo sobre a evolução das máscaras, toda a repercussão não iria se sustentar se a música não fosse boa. Enfim, é com muito prazer, trago para vocês essa biografia feita de fã para fã no canal Flog Rock. Galera, antes de começar, gostaria de pedir para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o like para fortalecer a causa e também siga a gente em nossas redes sociais. Deu muito trabalho e tempo para fazer esse vídeo. Então, se você quer que esse projeto continue, compartilhe ele, assim ajuda a espalhar a santa palavra do rock. Bom, agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo grau, fique tranquis e vamos nessa! Tudo começou na cidade de Deadman, capital do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Lá, em meados de 1991, havia um cenário underground na região, movimentando diversas bandas de heavy metal e derivados. Em 1995, após diversas tentativas com outras bandas, o baixista Paul Gray e o baterista Sean Carran decidiram se juntar para formar uma nova banda intitulada de The Paleoness. Essa banda continha também Anders Concefini nos vocais e Donny Steele na guitarra. Após um tempo, o baixista Paul Gray chamou o baterista Joe Georgeson para participar da banda, que ele conheceu bem antes em projetos anteriores. A ideia era fazer experimentos de bateria nas composições. Então, o baterista Sean Carran cedeu seu lugar para o novato Joe Georgeson. E agora assumiu seu novo posto de percussionista. O próprio vocalista Anders Concefini também passou a tocar percursão em alguns momentos. A banda também chamou um segundo guitarrista chamado de Brainart. E, em dezembro daquele ano, fizeram o primeiro show ao vivo em um evento beneficente usando o nome de Meldze. Após essa apresentação, pouco tempo depois, o baterista Joe Georgeson sugeriu trocar o nome da banda para Slicknot, que era o nome de uma das canções que a banda fez. Ao pé da letra, significa nó escorregadio ou algo do tipo. A banda então juntou 40 mil dólares para a gravação independente de uma demo. Mas antes disso, o guitarrista Donny Steele saiu da banda por divergências criativas, principalmente de letras atacando as religiões. No seu lugar entrou um velho conhecido, o guitarrista Greg Jones. Mas o mesmo não se lidou muito bem com as canções da banda, e assim assumiu seu novo posto de tecladista e samper, dando mais um elemento para o som do Slicknot. E assim foi recrutado um professor de guitarra chamado Mick Thompson. Com essa formação, o Slicknot lança, em outubro de 1996, sua primeira demo intitulada Mate, Feed, Kill, Repeat. Pra falar a verdade, na época, a banda considerou esse disco como o primeiro álbum. Mas após uma reformulação de integrantes e sonoridade, foi considerada uma demo, muito rara por sinal. Ela marca uma sonoridade muitas vezes puxada para o funk, e tendo como vocalista Enders Concefini. Além da faixa Slicknot, que deu nome à banda, temos alguns destaques, como a música Wall-in-One. E claro, não posso deixar de esquecer a música Confections, destacando a cozinha da banda, o baixo, a bateria e as percussões. Com o lançamento da demo, a banda começou a ser mais notada no cenário underground local, e as rádios passaram a executar as suas músicas. Porém, ainda não despertou o interesse de uma grande gravadora. Assim, foi decidida a contratação de um vocalista com uma sonoridade mais melódica. Então, foi recrutado Corey Taylor, cofundador da banda Stonysaur. Já o outro vocalista, o Enders Concefini, assumiu o posto de segundo percussionista e vocais de apoio. Foi nessa mesma época que o percussionista Sean Cahan começou a frequentar os ensaios com uma máscara de palhaço, e sugeriu a ideia de que cada membro da banda deveria também adotar uma máscara, com o intuito de causar um impacto imediato nas apresentações e, ao mesmo tempo, preservar a sua identidade. Com o passar do tempo, também foi decidido usar macacões de operários e a identificação por números. Sobre as máscaras do Slipknot, eu fiz um vídeo específico falando de todas as suas máscaras e sua evolução e significado. Então, nessa biografia, eu não vou dar muito destaque para as máscaras. Caso não viu, vou deixar um card aqui em cima e também na descrição do vídeo pra você assistir depois, beleza? Após ser movido de vocalista para percussionista, o Anders Concefini anunciou a saída da banda. E assim, foi recrutado Greg Watts. E, logo após a sua entrada, foi produzido uma segunda demo contendo cinco faixas que, no futuro, iria fazer muito sucesso no álbum de estreia. Por causa da demo, o produtor Ross Robson gostou do material que viu e se ofereceu para a produção do álbum de estreia, após assistir a um ensaio da banda. Foi nessa época também que o DJ Sid Wilson foi recrutado para a banda. Com a formação quase pronta que iria fazer sucesso, o Slipknot recebeu uma oferta de contrato da gravadora Rodroner Records por 500 mil dólares para fazer sete álbuns. O contrato foi assinado publicamente em 8 de julho de 1998. Dias após, o percussionista novato Greg Watts foi demitido da banda por razões não explicadas e não muito esclarecidas. Entrando no seu lugar, Brando Denner, que mal deu tempo de soltar uma bufa e foi substituído por Chris Fan. Durante as gravações do álbum de estreia em 1998, o guitarrista Josh Reynard deixou a banda sendo substituído por Jim Huth. E agora sim, o Slipknot estava com a formação mais constante da carreira e que iria fazer sucesso no futuro. Após a entrada de Jim Huth, a banda terminou o álbum de estreia e foi estabelecido sua marca junto com as máscaras dos integrantes. Então, em junho de 1999, é lançado o álbum auto-intitulado do Slipknot, fazendo sucesso imediato no cenário de Nu Metal, o que rendeu um convite no mesmo ano para tocar no festival OzFest, o que conquistou mais uma imensa gama de fãs e a banda estava ficando cada vez mais conhecida. Aproveitando o embalo, o Slipknot lança um registro audiovisual contendo videoclipes e versões ao vivo dos destaques do primeiro álbum, como por exemplo a música Surfersing. Também outra música destacada nesse material audiovisual foi a música Speed Out, fazendo uma bela referência à obra de Stephen King, ou Iluminado. Outro videoclipe que vale destacar também nesse material foi a música Wedding Bleed, um dos hinos da banda, mostrando o potencial vocal de Corey Taylor. Com o sucesso obtido pelo primeiro álbum e a repercussão no OzFest, o Slipknot fez diversos shows, principalmente nos festivais, que estava visitando em diversos países, principalmente na Europa, isso entre os anos de 1999 a 2000. Sobre o álbum de estreia é o meu predileto, assim como de muita gente, foi um marco na história do Heavy Metal, queira você ou não. As vendagens surpreendeu a gravadora, o que gerou também um certificado de platina. Foi o primeiro registro de Snipe da gravadora, que já estava sedenta pelo segundo álbum do Slipknot. Após a torneia de divulgação do primeiro álbum, o Slipknot se reuniu para gravar o seu segundo registro, dessa vez com uma temática mais sombria, porém mantendo a sonoridade do primeiro disco, mas agora com mais elementos variando do Death Metal até vocais mais limpos. A banda também fez um upgrade nas máscaras e uniformes, situação que seria uma característica para os próximos álbuns, ou até mesmo em shows específicos, como grandes festivais. Então foi chamado o mesmo produtor do álbum anterior, pois a banda já começava a ficar desgastada, mas não impediu de lançar o tal aguardado segundo álbum, intitulado de Iowa, em homenagem ao estado que foi grande fonte de inspiração para as músicas. Todas as canções foram escritas principalmente durante a turnê do primeiro disco. Então, em 28 de agosto de 2001, é lançado o disco Iowa, aumentando ainda mais os holofotes para o Slipknot, e deixando como um dos pilares do gênero batizado de New Metal. O disco contou com singles lançados meses depois, como a música Left Behind. Também tivemos a música My Plague, que virou tema do filme Resident Evil, baseado nos games de mesmo nome. Além desses singles, também posso destacar a música Disaster Piece, que mais tarde seria o nome do registro em DVD audiovisual de um dos shows da turnê. A polêmica música de Henrique Anten, muito puxado para o Death Metal, com aquele refrão de 666. Também tivemos como destaque a música Pupy Shit, que teve seu merecido destaque após receber uma versão ao vivo no DVD de Disaster Piece, lançado em 2002. O álbum foi um sucesso inquestionável, ultrapassou em termos de vendagens o seu antecessor. Porém, a banda resolveu dar uma pausa, e alguns integrantes resolveram tocar os seus projetos paralelos. Mas antes de acabar o extenso ano de 2002 para o Slipknot, a banda lança o já citado DVD Disaster Piece, gravado em Londres, com uma produção invejável, e que rendeu mais uma gama de fãs. Após esse lançamento, muitos especulavam que a banda teria acabado, ou haveria alterações de integrantes, principalmente pelos projetos paralelos de Corey Taylor e Jim Huth, com a banda Stony Soul, que tinha lançado seu primeiro álbum auto-intitulado. Também havia rumores por causa dos projetos paralelos de Sean Carran e do DJ Sid Wilson. Bom, eram apenas especulações que seriam respondidas mais ou menos um ano e meio depois. Estamos em meados de 2003, e para a alegria dos fãs, o Slipknot estava de volta com a mesma formação e a promessa para lançar um novo álbum. Com o material criado durante o período sabático, a gravadora junto com a banda tinha grandes ambições com um novo projeto. E para concretizar, chamaram o aclamado produtor Rick Rubin, que tinha um currículo invejável, produzindo álbuns para bandas como ACDC, Metallica, Slayer e Black Sabbath, entre outras do gênero. Isso só para citar algumas bandas. Rick Rubin, na época, tinha a visão das tendências do mercado atual. Seus conselhos foram atendidos pela banda que agora tinha mais elementos de heavy metal, deixando um pouco as referências com o funk e aquela sonoridade mais crua um pouco de lado. Porém, nem tudo foi flores durante o processo de criação do novo álbum, pois os integrantes não se falavam. Parece que tinha resquícios dos desentendimentos da turnê anterior. Metade da banda duvidavam do comprometimento do produtor Rick Rubin com a própria banda, com o projeto do novo disco, já que ele, ao mesmo tempo, estava produzindo outros artistas, então não estava exclusivamente para o Slipknot. Mas essas discrepâncias foram se acabando com o tempo, quando menos se esperava o novo álbum estava pronto, e claro, com ele, novas máscaras e a temática sombria, trazendo alguns arpejos acústicos em algumas canções. Para aquecer o lançamento do novo álbum, a banda divulga seu primeiro single, a música Duality, que foi uma amostra do que estava por vir. Eu defendo que essa música é tipo um resumo do álbum. Tem pegadas death, arpejos acústicos, refrão melódico, variando com guitarras nervosas e uma bateria furiosa. A música e videoclipe estourou nas rádios, TVs e todas as mídias possíveis da época. Assim, em 25 de maio de 2004, é lançado o disco intitulado como Volume 3, tendo como apelido The Subleno Versus. Esse foi um trabalho mais distante ainda do primeiro disco da banda, e estava mais próximo de seu antecessor. Porém, em algumas canções, muitos fãs que conheceram a banda nos dois primeiros lançamentos, disseram que eles se venderam de vez para o mainstream. Como, por exemplo, a música Vermillion. Mas a pouca crítica que o Slipknot recebeu não se comparou à quantidade de novos fãs que a banda conquistou. Agora, o Slipknot era mundialmente conhecido, principalmente quando o clipe da música Before I Forget passava em looping na MTV, que teve seu lançamento em 8 de março de 2005. Foi nessa época que eu conheci de fato o Slipknot, e foi paixão a primeira escutada. Outro sucesso que variava bem um bom death metal com melodias acústicas foi a música de Nemelis, outro single que teve maior notoriedade em sua versão ao vivo. Outro sucesso descoberto nas apresentações ao vivo foi a música The Blister Exists, tendo as duas percussões junto com a bateria como protagonistas e virou canção indispensável nos shows do Slipknot. Não posso deixar de comentar da música Puss of Maggots. Na minha opinião, a melhor música do álbum. Mostra a banda de voltas raízes, só que dessa vez com uma sonoridade mais madura. O Slipknot colheu muitos frutos desse álbum. A turnê de divulgação rendeu um disco duplo ao vivo lançado em 2005. Além disso, os integrantes passaram a ser mais vistos com mais frequência sem as máscaras pelo backstage e bastidores. Acabando de vez o ar de mistérios sobre seus rostos. ainda mais pelo avanço da internet essa questão deixou de ser um mistério digamos assim. Coisa que ajudou muito os projetos paralelos dos integrantes que após o final da extensa turnê resolveram dar uma breve pausa e assim voltariam com um álbum novo. Em 2007 o Slipknot estava preparando a gravação de um novo álbum assim foi chamado o produtor Dave Firthman que havia trabalhado nos primeiros lançamentos da banda Evanesces e dos projetos solos de Phil Anselmo antigo vocalista da banda Pantera. A intenção do Slipknot era fazer um álbum com sonoridade mais eclética dentro da própria banda pegando elementos dos três álbuns anteriores sua temática foi mais sombria e depressiva ainda acompanhando as abordagens das novas máscaras e uniformes. O estilo no metal ficaria menos evidente dando espaço ao groove metal foi essa impressão que a banda estava passando através de relatos e entrevistas mas isso foi devidamente confirmado após o lançamento do single All Hope Is Gone que na época recebeu ótimas críticas mas o que gerou grande repercussão foi o lançamento do videoclipe Psychosocial lançado em 7 de julho de 2008 que ficou muito tempo entre os mais vistos na recém-plataforma YouTube parece que foi ontem então depois de toda a repercussão dos singles já lançados os fãs estavam ansiosos e sedentos para mais um novo disco de inéditas do Slipknot em 20 de agosto de 2008 foi lançado o álbum All Hope Is Gone mais um sucesso comercial atingindo mais uma legião de fãs além das canções já citadas destaques também para as músicas Dead Memories essa com uma letra bem pesada e complexa e também outro destaque na mesma pegada foi a música Snuff com temáticas de protesto depressão e raiva o disco All Hope Is Gone foi a obra do Slipknot que recebeu mais certificações e premiações como por exemplo foi o primeiro colocado da Billboard 200 e ficando entre os álbuns mais vendidos e músicas mais tocadas em diversos países a banda fez mais uma turnê de divulgação que encerrou em meados de 2009 o mais estranho que surpreendeu a todos é que o Slipknot anunciou mais um hiato assim novamente os integrantes se dedicaram aos seus projetos paralelos em 2010 o Slipknot estava com a intenção de lançar um novo álbum nos próximos anos talvez a rotina da banda seria essa um álbum uma pequena turnê e novamente entrar em hiato parece que eles estavam apenas querendo cumprir o tal contrato da gravadora de gravar sete álbuns novamente especulações que a banda chegaria ao seu fim estava tona mas todas essas especulações de que a banda iria acabar e de que iria lançar um novo álbum foi definitivamente deixadas de lado acontece que em 24 de maio de 2010 o baixista Paul Gray foi encontrado morto aos 38 anos de idade em um hotel na cidade de Johnston no estado de Iowa seu laudo demorou para ser divulgado mas foi constado que foi por overdose acidental pois foi encontrado em seu sangue em nível fatal de morfina e fetanil mas foi descartado a hipótese de um suicídio dia seguinte da sua morte os oito integrantes restantes deram uma coletiva sem máscara e ao lado da viúva e de seu irmão o clima não era obviamente dos melhores Paul Gray ao lado de Sean e Joy Johnson eram os membros cofundadores da banda a morte do baixista virou um ponto de interrogação para a banda e seus fãs como forma de tributo a Paul Gray em setembro de 2010 o Slipknot lançou o DVD intitulado SICK contendo um show feito em 2009 no Download Festival além de entrevistas e videoclipes do álbum All Hops Gone um material que vale muito a pena adquirir em 2011 o Slipknot anunciou a volta aos palcos porém com shows pontuais a banda estava completamente arrasada então era compreensível uma volta mais tímida um desses shows foi no Rock in Rio de 2011 com uma apresentação memorável em 2012 o Slipknot lança uma coletânea dupla sendo o primeiro disco contendo os maiores sucessos e o segundo o áudio do show do Download Festival de 2009 aproveitando a deixa desse lançamento o Slipknot cria um de seus maiores trunfos que é o festival Kinoctfest um festival onde o próprio Slipknot é o anfitrião a primeira edição foi em duas cidades nos Estados Unidos e contou com a presença de bandas como Lamb of God Death Tones Cannibal Corpse Gojira entre outras bandas do gênero o evento foi um sucesso e teve outras edições nos anos posteriores e está para ser inaugurada uma edição aqui no Brasil também nos próximos anos como já era de se esperar em 2013 o Slipknot já estava preparando o lançamento de mais um novo álbum praticamente dando uma continuidade ao trabalho anterior mas todos os fãs foram pegos de surpresa novamente quando a banda anunciou a saída do baterista Joy Jorgerson sua demissão foi um mistério durante muito tempo e talvez ainda seja um mistério até hoje uma das situações que possa ser um dos motivos foi o seu diagnóstico de mielite transversa uma doença neurológica que atrapalha na sua performance de tocar bateria essa situação foi revelada três anos após a sua saída quando já estava tocando em uma outra banda recém formada chamada Sincenion em 2014 o Slipknot anunciou a chegada do baixista Alessandro Venturella e do baterista Jay Weinberg com máscaras parecidas e sem números por falar em máscaras como já era de seu costume foi anunciado novas versões que dividiu a opinião dos fãs principalmente com a máscara do vocalista Claire Taylor a chegada de um novo álbum era certeza e foi concretizada com o lançamento do primeiro single em 1º de agosto de 2014 com a música The Negative On alguns dias depois em 24 de agosto foi liberado foi liberado outro single de sucesso a música The Devil and I que prometia ser o grande rift do álbum claro pela repercussão que o clipe teve após o seu lançamento as duas músicas novas do Slipknot foram bem recebidas pelos fãs assim também como a música Custer que foi liberado uns dias antes do lançamento do novo álbum do Slipknot finalmente em 21 de outubro de 2014 é lançado o quinto álbum do estúdio do Slipknot o The Great Chapter os sucessos nitidamente foram singles já mencionados antes recebeu diversas certificações de vendagem mas não superou seu antecessor nesse termo recebeu ótimas críticas dos especialistas na área alegando que a banda mesclou o trabalho anterior com as raízes do terceiro álbum o fato é a banda ficou cada vez mais distante do nu metal dos primeiros lançamentos vale destacar também as músicas Kill Pop outro single lançado em abril de 2015 e também a música Goodbye o novo álbum respeitou a memória de Paul Gray ao mesmo tempo deixou uma mensagem para todos os fãs que a banda iria continuar esse lançamento rendeu mais uma turnê cansativa e extensa o Slipknot recolheu os frutos desse disco até meados de 2018 essa vai ser a deixa para o próximo capítulo novamente rumores na gravação de um novo álbum estava à tona mas fomos surpreendidos pelo percussionista Chris Fan em 14 de março de 2019 ele entrou na justiça contra Corey Taylor e Sean Carham alegando a falta de repasse dos royalties e lucros da banda não sabemos de fato a real verdade sobre esses fatos mas essa acusação foi o prego no caixão para sua saída e também essa acusação ainda está em processo para o seu lugar foi contratado outro percussionista porém até a gravação desse vídeo a banda oficialmente mantém sua identidade não revelada ele foi apelidado de Tortilla Man não fez parte dos posteres promocionais e atribuições nas composições do novo álbum que estava para sair em 16 de maio de 2019 é divulgado o primeiro single do álbum a música Unsentenced acompanhado de um videoclipe onde os membros aparecem com novas máscaras gerando algumas críticas principalmente a máscara de Corey Taylor mas a música agradou os fãs principalmente os que começaram a acompanhar o Slipknot a partir do disco volume 3 após a boa repercussão da banda e a péssima das novas máscaras é divulgada em 22 de julho a música So A Firth Alguns dias antes do lançamento oficial do novo álbum a banda divulga o single Birth of the Crew que teve ótima recepção dos fãs e nota-se que viria um trabalho aos moldes do álbum anterior em 9 de agosto de 2019 é lançado o sexto disco de estúdio do Slipknot o álbum You're Not Your Kind o novo disco marcou mais uma alteração na formação da banda e por ter o mesmo produtor e a gravadora do álbum anterior as comparações foram inevitáveis mesmo com toda a repercussão da saída de Chris Fane por se tratar de Slipknot o álbum recebeu ótimas vendagens destaques também além das canções já citadas antes foi a música Nerofarty e Orphan o álbum rendeu uma pequena turnê de divulgação que infelizmente foi interrompida por um certo vírus em 2020 e você sabe muito bem do que eu estou falando bom sobre a história da banda eu vou ficando por aqui então é isso galera espero que você apoie o canal se inscrevendo nele para não perder os próximos vídeos deixe o like para fortalecer a causa críticas sugestões e observações nos comentários também lhe convido a seguir as nossas redes sociais compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock críticas sugestões e observações nos comentários com a devida educação é claro eu vou ficando por aqui obrigado pela sua audiência falou e tchau tchau